Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Regiane Conegeiro do canal Criatório Conegeiro. Bom dia a todos, que seja um dia abençoado. Quero agradecer a você inscrito do nosso canal e a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho. Toda semaninha a gente está fazendo um vídeo diferente, tá bom? Obrigado pelos comentários, tá jóia, pelas sugestões. Opa, vocês estão contentes aqui, ó. Quero agradecer a todos mesmo de coração, para um que tem se inscrito, né? Toda semana a gente tem ganhado inscrito no nosso canal e eu quero agradecer a todos mesmo de coração, ok? Então no vídeo de hoje eu quero deixar aqui para vocês verem a evolução dos piruzinhos, olha que graça. Está aqui os cinco piruzinhos, como eu mostrei para vocês há um mês atrás, tá? E eles estão lindos, olha. Opa! Estão bem empenadinhos, tá vendo? Olha que gracinho, ó. Estão todos saudáveis, ó, xeretas como sempre, dá uma olhadinha. Estão fortes, né? Graças a Deus, porque eu tenho assistido muitos vídeos de outras pessoas também, né? Que tem gostado. A gente tem sempre também prestigiado e principalmente quem trabalha com piruzinhos, né? A gente tem se orientado, né? Buscado ajuda, para a gente poder estar criando a nossa, o nosso piruzinho certinho, né? Olha só. Olha o tamanho já, ó. Que lindeza, olha. Hoje eles estão completando 30 dias, tá? E eles continuam aí, ó. Ovinho cozido, ó. Eles acabaram de comer. Então eu continuo, eu já mantei, né? Coloquei uns três ovos cozidos. Então, eu mou, com casquinha e tudo, tá? E eles estão aí, ó. Feliz na vida, gordinhos, bem pesadinhos, ó. Olha aí. E como sempre, ó, a raçãozinha inicial também, para eles, tá? A água aqui, ó, também. Sempre limpinho, mantém o água limpa. E o mais importante, ó. Continua. Eles estão aqui no telado, ó. Tá vendo? Pisando em cima desse tapete de tela, tá? Para eles não terem contato com as fezes, ó. Ontem aqui, que eu troquei a cama deles, ó. A cama tá novinha, né? Forrei, coloquei aqui a serragem bonitinha, né? E eles estão aí, ó. Crescendo de vento em polpa. Como tem 30 dias hoje, né? Eu acredito que eu vou deixar eles mais, acho, mais uns uns dois meses aqui na telinha, né? Eu acredito que daqui mais uns 15 dias o espaço vai ficar menor para eles, né? Porque tem um quadradinho, ó, tá vendo? Onde eu coloco os pintinhos, né? Mas aí eu vou fazer uma outra adaptação. Aí eu vou levar eles para a galinha maior, tá? Lugar um espaço melhor, que eles possam correr mais, porque na manhã aqui, quando eu venho dar comidinha para eles aqui, eles vão mesmo, esticam as canelinhas aqui, ó. Tá vendo? E eles estão aí, olha que fofura. Quero agradecer a nossa amiga cliente, Marlene, né? Dieta Brogueira, que deu a ideia, né? Olha, trabalha com tudo que você vai gostar, tal, né? Com os piruzinhos. Eu nunca tinha trabalhado, tá? Mas é os pintinhos ornamentais, a gente tem bastante aqui. Mas aí a gente abraçou essa ideia, como eu falei, e tem dado certo, olha. Vamos ver, né? A evolução deles aqui, continuar olhando. Mas é muito, muito interessante. Um chama o outro. O interessante é que quando eu chego, né? Porque a gente tem nosso trabalho também, mas na parte da manhã a gente levanta e cuida da bicharada aqui. E quando a gente chega, é... a gente sempre tá trocando água novamente, sempre vendo, abastecendo a ração. O interessante é que quando a gente fecha a portinha, né? E tem um corredor aqui, é... um dos piruzinhos, ele encosta no vidrinho e começa como se fosse chamando. Olha, não demora, hein? Traz logo o ovinho cozido para a gente comer. É muito interessante. Os bichinhos são muito inteligentes. Olha só. É uma fofura, hein? Então tá aí, ó. O vídeo de hoje. Os nossos piruzinhos com 30 dias hoje, saudáveis. Graças a Deus, né? Estão aí bem. Essa semaninha também eu já coloquei o Vita Gold na aguinha para eles, tá? Coloquei uma vezinha na semana. Para eles aí ter a vacininha certinha, que eles precisarem aí, né? As vitaminas, tudo certinho. Olha que bacana. Então é isso aí, pessoal. Fique com a gente, acompanhe nossos próximos vídeos, tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar mostrando a raça das sedosas, a identificação, o pedido do nosso cliente sobre fêmea ou macho, né? Então a gente vai fazer com as nossas sedosas aqui para a gente conhecer um pouquinho mais das características das sedosas, tá bom? E é isso aí. Que Deus venha abençoar o final de semana de vocês. Que Deus abençoe. E até a próxima, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.